Um convite especialíssimo para você. Dia 6 de junho agora, segunda-feira que vem, às 19 horas. Vamos lançar a edição 2022 do curso Paulo Freire em Tempo de Fake News. Para quem não pôde fazer antes, participe agora. Para você que não tinha escutado falar, não deixe de se inscrever. Tanto para o lançamento, que já é o início do curso, no dia 6, como, para o curso inteiro, são 18 videoaulas para falar de nossa realidade, para falar de educação, de cultura, de possibilidades diante desse mundo malvado que vivemos hoje, de insensatez, de ultraconservadorismo e totalitarismo. Como fazer para que as mentiras plantadas não mudem tanto, prejudiquem tanto nossa vida. Nós estejamos juntos. Te espero. Inscreva-se no link abaixo. Até mais.